Já comendo, não é? Mais um dia de festa. Como é bonito ver nosso povo feliz, não é? Pois é. Sabe-se lá até quando essa felicidade vai durar. Por que diz isso, não é? As palavras de Jeremias não me saem da cabeça. O jogo da Babilônia se quebra onde madeira virão de fé. O embate do profeta com Hananias foi perturbador. Mas não se preocupe tanto. Nós temos que agradecer o presente. O senhor viveu em prosperidade. E talvez por isso não se aflija. Mas sim, e eu que tenho uma vida inteira pela frente. A ideia de ser cativo me assusta muito. O profeta diz que seremos levados para a Babilônia. Mas também afirma que aqueles que seguirem as leis do Senhor serão salvos. Temos que ter fé. Eu sei. Eu sei. Ai, ai. Onde estão os outros? Eu ainda não vi meus pais. Esses parecem duas crianças. Não param de dançar. Onde estão os outros? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Como é linda. Foi o que disse? É linda. Não ouvi. Linda! Ele disse linda! Ah, linda, linda, tá? Quem é linda? Quem? Quem? Não sei. Quem é linda, pessoal? Esquece! Saudade do Rabi Sares. Ainda está mal das costas, senhora Elfa? Ah, hoje estou pior ainda. Ah, que falta faz a minha cama. O desgraça dormir nesse chão duro. E ainda mais sozinha. O senhor Chaim já deve estar voltando. Eu não sei mais o que fazer para ter meu marido de volta. Eu já pedi adeus. Já fiz bolos para a rainha dos céus. Talvez o problema seja esse. É. Nicolau, está mal montado isso aqui, Nicolau. Você fez com pressa. Está firme como o templo de Salomão. Sei. Se cair no meio da noite, a nossa mãe vai ficar furiosa com você. Confia em seu irmão, Isaac. Vem, vamos lá perto dos músicos? Não, estou com ânimo para a festa. Vai você. Não acha que está na hora de vocês dois voltarem a se falar? Precisando de ajuda? Foi deixar o Nicolau fazer isso e já está despencando. Pois é, você não parece estar se saindo muito melhor que o Nicolau, não. Seria bom poder contar com o amigo. Eu vou te socorrer. Agora sim, agora sim ficou firme. Obrigado. A vida com amigos fica um pouco mais fácil. Podemos deixar o que passou para trás. Vejam se não é aquele que costumava ser meu filho. Então voltou. E já retomou a camaradagem com meu servo. Voltei sim, meu pai. Muito mais bem sucedido do que o senhor.